A habilidade é tanta que se olhar duas vezes, o livro já está encapado. Um minuto e pouquinho. Dependendo do livro, um minuto e pouquinho. Quando o livro colabora... Lucimar, que trabalha com marketing, começou essa outra atividade há 10 anos. E cada vez tem mais clientes. São pais com muitos filhos e pouca habilidade, paciência, para colocar o plástico que protege os livros. Tem pais que às vezes relatam assim, ah, eu até tentei, mas na hora que eu fui fazer, o plástico embolou e aí ele perde o livro, porque na hora de tirar, às vezes vai a tinta, vai a capa do livro junto, rasga mesmo. Então, como é uma coisa que é uma vez no ano, eles preferem terceirizar. Lucimar conta que chamou mais pessoas para ajudar no trabalho, que inclui até fazer margens. A renda extra garante um começo de ano financeiramente mais confortável. Essas pessoas que eu agrego nesse período agora, são pessoas que são freelance, mas são pessoas que já estão, que já começam a contar também, eu fico na administração, mas são pessoas que já começam a contar também com alguma coisa extra aí para poder pagar material, às vezes trocam celular, fazem alguma coisa, dá para tirar alguma... dá para fazer um início de ano legal. Raquel está nesse grupo dos que faturam com a volta às aulas. Ela faz etiquetas personalizadas com nomes de alunos, vão identificar materiais escolares. Elas podem ser usadas em outros objetos, como garrafas, lancheiras, tem ainda chaveiros, carimbos com tinta que não sai na água, para as camisetas de uniforme. Tudo isso antes ela comprava, até perceber que poderia ser mais uma fonte de renda. Trabalho durante a semana como bióloga, aos finais de semana estou trabalhando, fazendo as artes e a produção das etiquetas. E é também um trabalho terapêutico, né? Vamos dizer assim. Ah, eu adoro. Comecei trabalhando, fazendo decoração de aniversário dos meus filhos e a partir disso eu comecei a fazer esse trabalho com identificação de material escolar. São mais de cinco anos fazendo esse trabalho, para ela, terapêutico e rentável. Eu aproveito para fazer a compra de material escolar dos meus filhos e tem as taxas que a gente tem que pagar de imposto, de começo de ano, né? Todas essas despesas e isso tem me ajudado bastante. Às vezes se perde as coisas e lá na escola com nome é muito mais fácil de encontrar e devolver, né? Com essa identificação, então isso é muito bom, assim, para a organização, para o dia a dia e eu uso sempre. Às vezes até em outras coisas, não só para a escola, identificação, sei lá, para uma viagem, então é tudo etiquetado. A Raquel é bióloga e faz esse trabalho de identificação dos materiais escolares nos fins de semana. Agora, com a proximidade da volta às aulas, as demandas aumentaram muito e foi preciso até ter uma mão de obra extra. A filha, digamos, foi convocada para ajudar no serviço. Como eu finalizei o terceiro ano, né? Está esperando a nota do Enem sair. Então, acaba, querendo ou não, sendo uma forma para acabar juntando um dinheiro meu mesmo e tendo conhecimento na área de trabalho.